Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80 e de Xbox One a partir de R$ 90. Link na descrição. Uma Ducati Panigale V4 novinha em fone. Muitas coisas no alto, outras coisas no muito alto, outras coisas no ultra. O máximo ali que dava. E é isso aí, é Ride3. Qual é o teu nome? Meu nome é... Vamos no teclado. Meu nome é Espital. Sobrenome do caminhão. Mentira. Corp. Cospe. Espite e Cospe. Nacionalidade Brasil. Galera, demorei um pouquinho para trazer. Deixa eu explicar para vocês que eu tenho certeza que vai ter gente que vai botar nos comentários. Finalmente, Espite, eu já vi o Joãozinho Plays, o Pirulito Plays, todos esses caras já. Definição de corrida básica. Especialista. Ah, sei lá, velho. Vamos de especialista, acho. Depois a gente aumenta isso. Já vi vários caras trazendo o jogo, Espital, que só trouxe agora a galera. O pessoal da Milestone, a produtora do jogo, me enviou a chave. Então eu quero agradecer a Milestone. Thanks, Mr. Ludovico, que entrou em contato comigo. E eles tinham entrado em contato comigo muito antes do lançamento do jogo. Eu falei, pô, no lançamento manda a chave. E eles não estavam me mandando a chave, galera. A chave não vinha. Mas finalmente veio aqui do... A chave, né? Aqui, do Ride 13. E hoje, então, a estreia. Por isso, finalmente. Eu fiquei sem comprar o jogo. Porque normalmente eu compro. Mas dessa vez eles lembraram de mim e mandaram. Só que veio com um pouquinho de atraso. Então eu peço desculpa pelo atraso. Eu não vou mexer em nada aqui, galera. Eu vou... Ajuste da moto. Será que precisa ajustar? Ele vem... Como já tinha. Ah, não. Mas agora visualmente está mais especificado. Depois tu vai tunando. Aí tu tem condição de mexer nas coisas. Pode mexer no garfo. Um bom amortecedor. Legal. Vamos do jeito que vem a moto, cara. Vamos de boinha, galera. Opções da corrida. Especialista. Três voltas. Dificuldade da IA. Vou colocar um pouquinho mais difícil aqui. Balanceamento da dificuldade. Não. Sempre perguntar. Não. Sem isso de balanceamento, eu acho. Rewind. Câmbio. Vamos colocar o manual. Trajetória apenas nas curvas. Ele abaixa em cima da moto. Antipinada médio. É. Pode ser. ABS, sim. Freios conjuntos. Freios automáticos, não. Senão ele freia automático, né? Óbvio. Eu acho que assim tá bem legal, galera. E estamos em Laguna Seca, velho. Nada mais, nada menos que a minha pista favorita, cara. Casa da vovó. Eu vou mostrar pra vocês a casa da vovó. Fica ali na... Lá em cima da curva saca-roles, você consegue ver a casa da minha avó. Minha avó mora ali. Uou! Rapaz, que eu quase me esqueço de passar a primeira baixa na largada, meu. Eu ia ficar ali dando corte de giro eterno pros aniversariantes. Curva 1 na categoria por fora, ó. Ai, caramba. Minha moto parece que não deita, meu. Fazer as tangências de curva melhor, né, Speed? E oi. Uma raspada boa no cidadão aí. Galera, acho que eu não preciso nem dizer pra vocês, mas... Gosta do espitão? Clica no dedão, velho. Bora explodir o like no vídeo aí, gurizada. Ride 3. Like no vídeo. Te inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E se tu já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. E peça um Ride 3 assim, ó. Frenéticas nos comentários, galera. A moto que vocês quiserem. Falem pistas aí também. Eu não sei se eu vou trazer o moto carreira. Eu acho que eu vou trazer mais, assim, as motos que vocês forem pedindo. Não importa se eu já trouxe no Ride 1, no 2. O que vocês forem pedindo, eu vou anotando e vou trazendo, galera. Espero achar um save 100% já. Tomara que já tenha um savezinho 100% pra poder ter bastante grana pra trazer conteúdo pra vocês. Mas quero trazer algumas coisas do moto carreira, assim. Não sei como é que tá a personalização. Não. O piloto. Mas bora pedir, apoiar, se inscrever. Te abraça na cintura do espetão e vem, meu. Fica quieto. Será que eu consigo fazer uma volta quieta? Acho que não. Fica quieto. Fica quieto. Sei que vocês gostam. Dá grau, espetão. Cara, nem ferrando. Eu tô enferrujado, eu tô com medo. E o gráfico, galera. Olha que coisa linda que tá esse gráfico. O jogo tá muito fluido. Não baixa de 60 frames. Tu falou que ia fazer uma volta inteira quieta, espetão. É, não consegui, galera. E eu tenho que... Ui, caramba. Quase que esse cara me derruba, velho. O jogo tá muito fluido, cara. Tô sentindo que essa moto tá escapando bastante traseira quando eu freio. Não sei se é alguma característica nova do jogo. Ou é porque realmente essa panigale chega muito forte. Eu acho que é por causa dela. Ó. Ó quando eu começo a frear, a traseira escapa. Jogando no controle do Xbox One. Perfeito o casamento. Vibração. A marcha responde na hora. Os direcionais. Muito boa sensação de pilotar, né? Eu sei que deve ter gente louca aí dizendo assim... Ponto a primeira pessoa que eu quero ver, galera. Tô com medo. Faz muito tempo que eu jogo o Ride, velho. Vamos, Bernaca. Paulo Bernaca. E eu vou ter papá. E é depois da curva... Depois da corkscrew. Como é que é? Ah, saca rolha. Aqui, ó. Na saída da saca rolha, na descida, eu vou te papar. Só olha. Conhece pouco. Conhece pouco. Com o lago da seca. Espitão vem na pista favorita dele. A estreia de Ride 3. Aí na ponta dos dedos. Careca. Maldito. Não cai com a moto italiana que os caras te prestaram a bagaça, meu. Ai, meu filho do céu. Limite do cartão de crédito tá estourado. Vem que vem, Espitão. Passa a primeira pessoa. Que coisa linda. Galera. A pista favorita, cara. Minha vovó mora ali na descida da saca rolha. A ultrapassagem que eu fiz foi bem na frente da casa da minha avó, rapaz. Volta o vídeo, você vai ver que a vovó tava ali na janela. Ai, meu medo. Só tinha italiano na corrida, galera. Só. Um japonês, um britânico, um arrendira e um Jakub Jushi. Sei lá aquilo ali é o que. É a República Tcheca? Rússia? Não, Rússia não é. Vambora. Não vou botar replay nem nada, galera. Vamos continuar aqui. Vamos ver o que o jogo tem pra nos oferecer, meu. Você foi retirado do serviço online? Uh. Vambora. Agora que se aqueceu, temos outra surpresinha. Você vai ganhar uma moto pra começar sua aventura no mundo de Ride 3. Escolha a que se encaixa melhor no seu estilo de pilotagem. Beleza pura. Galera, na verdade eu não fui retirado do serviço online. A minha net caiu, cara. Cara, eu tenho uma treta forte com a net. Eu tô sem net. Então o jogo não entende que eu estou sem internet, óbvio, né? Olha só que legal, cara. A CBR 300R. Uma motinha que não vem pro Brasil, hein? Ia ser uma boa concorrente pra R3. E pra ninjinha. Lembro que teve a CBR 250 aqui. Olha, sem querer eu cliquei nela. Ai, eu acho que eu vou escolher ela. Tem uma Kawasaki. Uma Suzuki. De 1992, antiga, ó. Carenadinha também, 125. E uma Street, né? Uma Street Twin. Da Triumph, obviamente. Vamos começar de carenada, galera. Malditas carenadas, cara! Assim! Você é do tipo esportivo, certo? A 300 é uma categoria mais nova que não vai te decepcionar. Ah, gente. Tem uma garagem. Boas-vindas ao QG. Aqui você pode cuidar das suas motos entre as corridas. Fique à vontade. A casa é sua. Quando estiver pronto, que tal experimentar o modo carreira? Eu chamando o bagulho de garagem e o cara chamando de QG. O quartel general do espetão. Ah, então tá, né? Já que ele disse. Que bacana, galera. Olha esse gráfico, véi. Nossa CBRzinha. Espetão de macacão. Bonito. Só tá magrinho, hein? Da Inés. Ah, legal. Podemos personalizar o cara aqui. Aqui eu já tinha personalizado, obviamente. Rosto. Nossa Senhora. É um mais feio que o outro. Vamos ver aqui. Vou pegar o primeiro. Cabelo. Cara, se não tiver careca, eu vou desinstalar o Ride 3 e o vídeo vai terminar por aqui. Não vai ter série. Não importa vocês darem like, não. Não tem careca no jogo, véi. Muito bullying, galera. Curzado, o vídeo vai ficando por aqui. Tô brincando. Sério, dá muito like nesse vídeo pra me animar pra trazer mais. Por que que não tem careca, cara? Eu vou botar um... O que que tem aqui? Tá, um curtinho atrás, pelo menos. Caramba, véi. Barba. Tá, galera, eu tô com a barba comprida. Parece o Papai Noel, véi. Deixa eu ver. Não tem barba comprida também. Não tem careca. Malestone, pelo amor de... Do Santo Cristo. Malestone. Que que é isso? É um bigodinho do Fred Mercury. Tem quem é que usa bigodinho? 2018? Quase 2019. E essa barba aqui, que parece que o cara tá com a cara suja. Tá, vamos colocar essa barba que o maluco vê só o queixo. Tá, tô completamente diferente de mim. Eu sou careca. Eu tô com um barbão gigante. Beleza. Consegui fazer um personagem que é totalmente diferente de mim. Traje de casa. Ó, esse vídeo vai ser personalização também, galera. Ah, vamos de roupa. Vamos botar roupa preta. Toda de preto. Qual que é? Essa aqui é a calça preta? É. Calçado. Tem preto? Tem. Vamos ver esse último aqui. Gostei desse. Vou botar esse aqui. Feito. Esse é só uma roupa preta, rapaz. Uniforme de corrida. Ah, legal. Tem de estrada. Um segundo de estrada. Um de corrida. Corrida 2. E super moto. Vamos personalizar esse aqui, né? Porque a moto que a gente tá é de corrida. Caramba, tem bastante capacete, galera. As marcas. Ah, Shoei. Araia. GV. Airó. Suomi. K-Y-T. H-J-C. Nolan. Nolan, né? X-Lite. X-Lite. Scorpion. Ah. Vou botar GV. Nossa, é bonito esse do Valentino aí. Mas você sabe qual que eu quero, né, galera? Não sei, Speed. Calma. Será que tem? Tem que ter, velho. Se não tiver, aí eu vou ficar muito. Vou ficar muito pistola. K-3. Calma, 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 calma. É K-3 o modelo dele. E a pintura. Peraí, passei, passei. Bó. A galinha, galera. Capacete do nono título, né? Do Valentino, ó. O ovo com o nove. Cara, eu adoro essa galinha, velho. Dois mil. Tá, vamos gastar dinheiro. Cara, esse vídeo merece muito like. Até gastar dinheiro na estreia eu gastei, galera. Você sabe que eu sou o cara mais mão de vaca dos jogos da história. Viseira. Viseira preta mesmo. Traje. Vamos botar o mais escuro possível. Ô. Esse aqui tá bonito, velho. Esse aqui tá meio all death o bagulho. Vamos colocar esse aqui, ó. Tem as marcas, ó. Revit, Dynast. Vamos botar um One Pinezão. Apesar que aquele com os detalhes vermelhos tava bonito, hein, velho. Esse aqui com os detalhes brancos tá lindão, velho. GP pra quatro mil. Tá, vamos botar, velho. Abri a mão mesmo. Abri a mão. O hospital tá doente. O hospital enlouqueceu. Luvas. Pera aí, a luva tá bonita, velho. Luva bonita. Joelheiro. Ah, dá pra escolher a cor do símbolo ali. A cor do pingo ali, ó. Ah, não. O entorno. Pode ser branco. Botas. Pô, tá bonita essa bota também, velho. Vamos ver com essa daqui. Beleza. Bota vermelha pra combinar com os detalhes da luva, ó. É, é isso aí, galera. Não gostei. Quer saber? Eu acho que não combinou a bota com o detalhe em vermelho. Aqui sim. Só gastei dinheiro à toa. Vamos ver agora. Aê. Agora tá mais combinandinho, ó. Beleza, gurizada. Corrida personalização? Ah, dá pra editar o estilo do personagem. Isso é legal. Quando a gente larga, ó. Pô, na vida real eu sou mais assim, ó. Eu gosto de ficar com o pé no freio. Pé esquerdo no chão. Pra fazer a curva perna. Não. Perna pra fora eu não gosto. Curvas. Básico. Ombros pra fora. Cotovela no chão. Pô, o Mark Marks é mais cotovela no chão, né? Se não me engano. Será que o Valentino é mais ombros pra fora? Eu vou deixar ombros pra fora, galera. Diga nos comentários. Curva da Supermoto. Com a perna. Aí sim, Supermoto é legal com perna pra fora. Legal, cara. Número de corrida. Que a zoeira comece. Que a zoeira comece. 24. É óbvio. Cor. Cor do número. Vamos colocar um vermelhão. E é isso. Vamos confirmar. Ué. E eu não tô conseguindo confirmar, velho. Ah, sim. Carreira. Eu tô com um pouco no teclado e um pouco no controle, galera. Eu largo o controle, vou no teclado, pego o teclado, boto no controle. Ó, agora eu tô no controle de novo. Carreira. Você está prestes a começar uma aventura. Uma jornada para um mundo de dedicação, emoções e desafios. Você vai pilotar as motos mais deslumbrantes já criadas. Elas são tão incríveis que por vezes chegam a transcender sua natureza mecânica. E revelam uma alma digna dos melhores pilotos. Elas são os sonhos e ideais de seus criadores. E seus corações de aço se comunicam com nossos instintos mais puros. Velocidade, estilo, adrenalina ou prazer. Qual seja o seu tipo, se chegou até aqui, você pertence a este mundo. Tudo o que você sempre sonhou está à sua frente. Não importa qual a sua meta. Aqui encontrará a companheira perfeita para alcançá-la. Esta é a expressão máxima de sua paixão. Este é o Ride 3. Bacana! Apresentaçãozinha ao estilo Horizon, galera. O cara falando, mostrando imagens do jogo, motos, falando os tipos de motos que a gente vai ter e tal, os sonhos. Ó, isso é todo moto carreira, ó. Tudo bloqueado, vem lá de baixo, tu vai subindo, que legal, cara. Cara, aqui ele, ó, está mostrando compatível com a nossa moto, né, com a nossa CBR 300. Introdução. Tem as corridas únicas. Vamos fazer a corrida aqui, o que tem mais? Complete o volume para desbloquear a moto. Olha, ganharemos uma bicilíndrica, ó. Que legal. O que tem? Qual é que é essa primeira? Caldwell Park. Vambora! Vamos embora, compre uma moto, não preciso, né? Está aqui. Presente? Ah, quando é presente a gente não pode vender. 2017. Japonesa. 286 cilindradas mesmo. Um cilindro. 31 HPs. Vamos embora, galera. CBR 300. Cara, esse modelinho é... Ia ser legal aqui no Brasil, cara. Aqui fala sobre a moto, ó. Se a gente vai passando para o lado. Tem informações sobre a moto. O jogo tem bastante informações, né? Se tu tem calma para ler. Aprender, né? Tem essa curiosidade, né? Caldwell Park. Não lembro do Caldwell Park nos outros rides. Tinha? Não sei, não. Legal essa olhadinha, né? Que dá para baixo, assim. Antes de começar a corrida. Caramba, acabei de perceber uma coisa, galera. Pelo que eu lembro, nos rides antigos, a gente podia passar a primeira marcha antes de estar largado. Agora eu fiquei apertando... Oi! Acabei de inventar um cortador de grama da Honda. 300 cilindradas, cortador de grama. Muito ferro já na primeira pessoa, velho. Eu estava dizendo o seguinte. Eu não consegui passar a primeira marcha... Ah, a câmera do capacete, ó. Eu estou muito inseguro, galera, para andar nessas câmeras ali. Não consegui passar a primeira antes do jogo dar a largada. E eu lembro que nos outros rides tu passava a primeira antes. Vai ver agora, tu tem que esperar o momento... Certinho. Ou eu estou sonhando que nos outros rides tu podia passar. Eu acho que sim. Como que eu lembro, eu já passava a primeira, só acelerava, né? Caramba, olha esse gráfico, velho. Tu consegue ver tudo lá embaixo, ó. Perfeito, bonitão. Olha a grama. E a física muito boa, né, meu? A física muito boa. A dirigibilidade da moto mudou completamente. Ó, estou freando. A moto não está saindo de traseira. Com certeza era... A muita velocidade que eu estava fazendo na... Na Ducati e o poder do freio dela. Aqui com menos velocidade tu já consegue... Meu piloto está deitando mais. Eu acho que tendo mudado ali o estilo do piloto... Ali naquela primeira corrida tu está com o estilo básico do jogo, né? Ó, meu piloto já está deitando muito mais. É, mas a moto está mais lenta também. Aí já não sei. Cara, a física é muito boa. Ó, ó, ó. Bora, rapaz. Kawasaki, hein? Olha quem está te olhando. A galinha, rapaz. Perdi um pouquinho de desempenho na subida. Acho que eles perderam mais que eu, até. Boa. Isso aqui tudo são as correções que eu faço, galera. É por isso que dá... O cara dá uma puxadinha no corpo, assim, ó. Oiá. O maluco chegou me empurrando aí. Claro que o certo é que quando tu está bem afiado no jogo, tu vai ficar no meio da curva corrigindo a moto, né? Oiá. É uma mergulhada só e tu faz a curva perfeita, né? Mas o nível de ferrugem do espetão está alto. Reduzida. Terceirinha. Boa. Onde é que eu consigo fazer um grauzinho aqui? Tentei puxar ela, galera. De terceira não deu, velho. Tem que sair de uma curva mais devagar um pouco. Ó. Tentar dar um grau aqui, vamos ver. Ó. Ai, tirei. Tirei um pouquinho do chão. Consegui abrir dos caras já, ó. Mesmo numa pista que eu não conheço muito. Vou ver aqui de segundo. Empina, filhota. Não empinou, meu. Mas o corte de giro rolou. E veio pra vitória, rapaz. Mas exatamente. Vem que vem espetão pra vitória. Segunda corrida, segunda vitória. Na estreia do Ride 3 aqui no canal. Uma corrida com a Ducati Panigale, a V4 emprestada. E a primeira corrida com a nossa primeira moto mesmo, de verdade. Foi presente, mas é a nossa primeira moto. A CBR 300R, galera. O jogo tá... Tudo que eu falei aí. Não, acho que não precisa repetir. Bem fluido. Sons das motos. A física é muito legal. Quero jogar bastante Ride. Aprender as motos. Andar mais em primeira pessoa também. E trazer o máximo de conteúdo que eu puder. Pra vocês. Com os pedidos de vocês. Peçam, peçam, peçam o Ride 3 nos comentários. As motos que vocês quiserem. Eu tô anotando. Né? Apoiem entre vocês ali o comentário que tem. Mais joinha. Porque a moto que eu vou dar mais importância. Não importa se eu já trouxe um Ride 1, um, dois. Né? Eu vou trazer aqui no Ride 3. Quero ver se acha um save 100% pra ter bastante grana. Trazer, tornar e jogar junto com vocês. Tô empolgado, cara. Então, bora. Bora apoiar. Like nesse vídeo. Se é que tu não deixou até agora. Não acredito. Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E se tu já é inscrito, clica no sininho. Pra ativar as notificações de vídeos novos. E também compartilha geral o vídeo. E o canal Speedcorp nas redes sociais. Tu tem a perfil. No Facebook e no Twitter. Curizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço.